Voltamos falando com a Simone Oliveira, ela que chega trazendo notícias da Sejão Sul e Centro-Oeste de Minas. Olá, Simone, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Em Itaúna, duas passageiras de uma van foram socorridas após o veículo colidir na traseira de uma carreta na MG 050. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a carreta apresentou uma pane mecânica e parou subitamente em um trecho de subida. O condutor da van, que seguia atrás, não conseguiu evitar o choque. O SAMU informou, após a publicação, que uma vítima de 57 anos apresentava escoriações e queixava de dor lombar. E a outra, de 41 anos, teve fratura no braço direito. Em Divinópolis, um homem de 50 anos morreu após perder o controle do carro. Durante uma ultrapassagem, o veículo tombou e bateu de frente com um caminhão na BR-494. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o caminhoneiro, de 35 anos, disse que viu o carro fazendo uma ultrapassagem em local proibido. Com o impacto, o caminhoneiro também perdeu o controle da direção e saiu da pista. Ainda em Divinópolis, quatro suspeitos que tentavam praticar golpes contra clientes em caixas eletrônicos, foram presos durante a operação da Polícia Militar. A suspeita é de que o grupo usava adesivos com números falsos nos caixas eletrônicos, alegando serem contatos de suporte do banco. Os homens, com idades de 23, 24, 32 e 33 anos, foram presos e encaminhados para a delegacia da Polícia Federal em Divinópolis. Um jovem de 19 anos morreu em Divinópolis após bater a moto num poste. De acordo com o SAMU, o acidente foi registrado no bairro Floresta. O acidente aconteceu quando a vítima voltava de uma festa no parque de exposições. A equipe do SAMU encontrou a vítima inconsciente e em parada cardiorrespiratória. Mesmo com todo o empenho das equipes nas manobras de ressuscitação, o jovem não reagiu aos estímulos e o óbito foi constatado. Em Formiga, um carro com quatro ocupantes pegou fogo após bater num poste na avenida Marciano Montserrat. Segundo o corpo de bombeiros, o motorista apresentava sinais de embriaguez e foi preso. Três passageiros foram socorridos pelo SAMU. Eles conseguiram sair antes de serem atingidos pelo fogo. Na BR-262, o corpo de bombeiros foi chamado para combater um incêndio entre luz e bom despacho. Segundo o corpo de bombeiros, um botijão de gás caiu de um caminhão e atingiu um segundo caminhão. O botijão explodiu, iniciando o incêndio na vegetação às margens da rodovia. As chamas atingiram uma mulher de 32 anos que era passageira do segundo caminhão. Ela sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus em cerca de 35% do corpo. Devido à aridez do clima, as chamas se espalharam rapidamente em ambos os lados da rodovia, que teve que ser fechada. O fogo também atingiu uma plantação de eucaliptos. Segundo os bombeiros, o fogo consumiu uma área de cerca de 14 campos de futebol. Simoni Oliveira, para o Jornal da Onda.